Oi gente, tudo bem? Me matei! Quase caiu! Ah, não! Vai sim? Vai sim! Oi, tudo bem? A gente vai fazer o que? Um vlog de? De ano novo! Uhul! Quase me deixou no vlog! E a gente... Calma aí, seu nome é meu. Porque cabelo sedoso. Ah, só que não. Cara! Bye, Paulo! A gente ia fazer um Get Ready With Us. Us, nossa. É, mas não vai dar tempo porque... Não vai dar tempo, é. Porque não vai dar tempo. Tá, você já entendeu que não vai dar tempo porque não vai dar tempo. Hum, tá. Que que... Aí a gente vai fazer um vlog. A gente vai mostrar um pouco de como que vai ser. A gente vai fazer o Get Ready, tipo... Ai... Mostrando maquiagem, tudo. Certinho, bonitinho. Mostrando gente pelado? Não, não vai ter isso agora. Mostrando gente tomando banho? Não, não vai ter. Desculpa. O que mais que a gente não vai mostrar? A gente vai mostrar, a gente se arrumando, tipo... O Alisson vai me filmar, eu me maquiando um pouco. O Alisson já tá pronto, então não dá pra filmar ele. Só falta de tênis. Só falta de tênis. Só falta de tênis. Mocacinho? Mocacinho. Daí, ele vai me filmar, eu me arrumando um pouco. Aí a gente vai filmar lá o salão, onde... Porque eu... Porque o Ananol vai ser aqui em casa. O salão aqui do hotel. Quem não sabe, eu moro num hotel. E... Só perde o tom brasileiro. Só que não. Aí a gente já tomou banho. Com sais. Da Body Shop. E... Com sal... De ouro, tá? Sal grosso e o banho de ouro. Isso. É. Sal grosso é pra tirar as energias ruins. E o banho de ouro pra... Pra trazer riqueza. Daí... Eu vou filmar, a gente vai filmar um pouco. Aí meu braço tá cansando. A vida. A vida. Ai, de ouro. Aí... Pera. Aí a gente vai filmar um pouco do salão lá. Vai mostrar a decoração como é que tá. Aí a gente vai na praia. Depois, eu acho. Pular as sete ondinhas. Pular as sete ondinhas. Né? Tem que pular. Tem que pular. A gente também... A gente vai filmar um pouco das nossas tradições. Tradições, entre aspas, né? Que a gente come as sementes e troca todo ano. E aí também... A gente vai filmar tudo um pouco pra vocês, tá? Então acompanha a gente. Quer dizer, se vocês quiserem acompanhar a gente. Depois continua assistindo. Não. Não. É... A gente vai começar a se arrumar aqui. Hã? Acompanha a gente que a gente vai mostrar pra vocês. É. Acompanha a gente que a gente vai mostrar pra vocês. como que vai ser a nossa aula nesse ano novo. E a gente vai continuar se arrumando aqui. Mas primeiro a gente vai tomar um café. Eeeeeee. Tchau. Beijo. Até mais. Meu abraço tá doendo muito. Au. Começamos bem já na segunda parte do vídeo. Agora nós estamos o quê? Eu estou arrumando meus cabelos. Eu estou fazendo nada. É. E aí resolvi gravar um pouquinho pra vocês pra mostrar como o amor arruma o cabelo. Arruma o amor. Como o amor que queima o cabelo. Também. Estou mais com a cabeça queima o cabelo. Hum. Conte-me mais sobre isso. Sobre o que? Au. Se queimar? Toda. É muito ruim, gente. Não façam isso em casa. Olha que praticidade, ó. Muito prático. Graças a Deus eu nasci homem. O bom é que não precisa deixar muito tempo. Dependendo do cabelo, né? O meu não precisa. Pra fazer o crash, tipo. Não assim, se você... Não. Nove. Segundinho. Deu. Ai. Que mal. Tudo. É isso. Oi. Que cara é essa? Mano. É. Parece. A gente está pronto. Mostra o seu look. Fim. É isso. Tomazão. Acabate. Tchau. 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 Tchau, Tchau. 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 Daqui a pouco a gente vai lá pro salão Daí a gente mostra como é que tá lá pra vocês, tá? A gente vai lá pro salão 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 A gente vai pro salão A gente vai lá 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 pro salão